Depois que eu te vi eu nunca me senti tão bem Um sentimento me extrai, eu nunca senti por ninguém Será que o amor talvez esteja meio errado? Se isso for amar eu quero te amar de fato Acabei sendo cercado por mil anjos e demônios Brigam pra ter minha alma e o meu dia é do harmônico Porque ele não é só meu, ele também vai ser teu Uma tragédia literária, ela me chama de Romeu Atrevi mais uma vez em acreditar no amor Essa droga me matou mais do que óculos e licor Mas o passo é devassado e hoje eu fico ao dispor Acredito no melhor e com certeza é amor Sabe, mina, eu vim somar, me desculpa, sei direto Mas eu busco a melhoria, quero você aqui por perto Ela cansa até a minha voz, disse que eu tô pelo certo Que é tá junto comigo e que a distância é de bem Depois que eu te vi eu nunca me senti tão bem Um sentimento me extrai, eu nunca senti por ninguém Será que o amor talvez esteja meio errado? Se isso for amar eu quero te amar de fato Depois que eu te vi eu nunca me senti tão bem Um sentimento me extrai, eu nunca senti por ninguém Será que o amor talvez esteja meio errado? Se isso for amar eu quero te amar de fato Depois que eu te vi eu nunca me senti tão bem Um sentimento me extrai, eu nunca senti por ninguém Será que o amor talvez esteja meio errado? Se isso for amar eu quero te amar de fato Um sentimento me extrai, eu nunca senti tão bem